Shalom, shalom! A paz de Deus pra você! Como é bom estar aqui com você no nosso cantinho de milagre, o local onde nós entramos na presença de Deus para buscarmos socorro em tempo oportuno, fortalecimento, consolo. Tudo que nós precisamos pra nossa vida está em Deus. Ele é a nossa fonte. Você acredita num Deus que restaura todas as coisas? Sim, ele restaura. Ele deixa muito claro isso na palavra. Nós é que estamos acostumados com uma sociedade que descarta, descartável. Tudo, parece que tem um prazo de validade muito pequeno. As amizades hoje duram pouco. Por pouca coisa as pessoas deixam de te seguir, te bloqueiam. Enfim, você deixa, perde amizades por pequenas coisas. Agora, como eu acabei de falar, nas redes sociais, você faz esse tipo de ação, ou até mesmo no WhatsApp, você bloqueia a pessoa dos seus contatos, e são amizades. A família se tornou descartável, os casamentos parecem que se tornaram também descartáveis, mas Deus não é assim. Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que cura. E quando nós falamos de restauração, é necessário um trabalho árduo. Mas Deus, ele não se cansa de trabalhar na nossa vida. Por que eu disse trabalho árduo? Porque na minha família, o meu irmão é engenheiro, meu pai construía piscinas. E uma frase que eu ouvia, tanto de um quanto de outro, cada um na sua área, o meu pai dizia assim, eu prefiro fazer uma piscina do zero, do que consertar o defeito de uma piscina, que foi outra pessoa que construiu, e eu vou ter que descobrir aonde é este defeito, aonde está esse vazamento. Eu prefiro construir uma piscina do zero. Assim, o meu irmão também dizia, eu prefiro construir uma casa do zero, porque a restauração é sempre uma surpresa. Você acha que vai gastar X e sempre vai 4X, porque você descobre no meio da restauração que tinha problema hidráulico, que tinha problema estrutural. Então, a restauração requer um trabalho muito intenso. Quando eu era adolescente, eu fui para as cidades históricas de Minas, e ali estavam sendo restauradas as obras de Aleijadinho, e eu vi que a ação do tempo deteriora, mas o valor daquelas esculturas, elas continuavam. Elas só precisavam ser restauradas. Elas não deveriam nunca ser jogadas no lixo. Assim como quando você restaura um quadro, Deus é um Deus de restauração. Claro que vai requerer muito trabalho da parte de Deus, mas Ele te ama. E Ele diz, olha, ainda que você esteja todo quebrado, eu sou poderoso para te restaurar. Ainda que esteja tudo rasgado, eu sou poderoso para tornar tudo que está em pedaços numa peça única. E é isso que Ele diz em Atos capítulo 15, no versículo 16, Ele diz o seguinte, Para Deus, ruínas são matéria-prima para os milagres. Quando a gente vê as ruínas de um casamento, matéria-prima para um milagre de Deus. As ruínas num relacionamento, matéria-prima para um milagre de Deus. As ruínas na área financeira, seja aonde for ministerial. Deus é poderoso para restaurar aonde você estiver vendo destruição. A ação destruidora das trevas, ela não conta com a restauração de Deus. Que você vai entregar aquelas ruínas e falar, Deus, eu creio, eu creio na Tua restauração. Porque o Senhor diz que o Senhor não desiste do vaso. O Senhor é um oleiro que começa tudo de novo quando quebra. O Senhor não descarta. E por isso, eu posso confiar que o Senhor vai restaurar as minhas emoções, a minha família, todas as coisas Ele pode restaurar. Quando Ele diz que Ele coloca em pé o tabernáculo, é porque esse tabernáculo, Ele está falando duas palavras para mim muito forte aqui, que eu vou reler para você. Ele diz, eu vou reedificar as suas ruínas. Essa é uma palavra que eu acabei de dizer. Deus não se assusta com as ruínas. Outra coisa que Ele diz muito forte, eu vou restaurar. Restaurar é Ele, porque Ele precisa trabalhar no problema. O que causou essa ruína? Então, para eu restaurar, eu vou ver se foi por causa de brecha, se foi um problema estrutural, aonde foi a causa dessa destruição, Ele vai agir. Deus não só levanta aquilo que um dia esteve em pé e está caído, mas Ele também trabalha na causa da destruição. Entrega para Deus. Ele pode agora trabalhar na destruição da tua vida emocional. Você está se sentindo em ruínas? Ele é poderoso para restaurar. Ele pode restaurar a tua família. Ah, eu acho impossível. Não, não há impossível para Deus. Se Ele criou a partir do caos, o mundo estava sem forma, a terra estava sem forma, vazia e sem luz, totalmente em trevas. E Deus fez este mundo lindo que você vive, a partir de ruínas, a partir do nada. Assim também Ele faz com a sua vida emocional, espiritual, familiar, financeira, a sua saúde, não importa o que você está vivendo, não importa o golpe que você recebeu. quantas vezes Jerusalém foi destruída, tantas vezes o Senhor se levantou para reconstruir a cidade. Ele faz o mesmo. Você é mais valioso do que coisas materiais. A sua vida é tão preciosa que Jesus, Ele deixou o céu para que você e o Pai dê o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, tenha vida e vida em abundância. Você acha que Ele vai desistir de você? Ele não desistiu de Jonas, quando Jonas falhou, mas Ele não desistiu de Jonas. Ele foi lá, encontrou com Jonas, lá no ventre do grande peixe. Ele não desistiu de Elias, quando Elias desistiu de tudo, Deus não desistiu de Elias. Deus mandou um anjo ali cutucar Elias, Deus deu água, deu pão para Elias, Deus deu amor, aceitação. Deus não desistiu das ruínas de Pedro. Pedro o negou. E Deus falou, não desisto de você, você é meu amado. Eu ainda confio em você. Eu entrego uma missão nas suas mãos. Então, Deus não desiste de você, da sua família, da sua vida. E agora, todos juntos, nós vamos entregar ruínas para Deus. falando, Deus, eu creio na sua restauração. Eu creio no teu poder restaurador. O Senhor é um Deus resgatador, redentor, e restaurador, reparador. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Entrega agora, tudo que está destruído na sua vida, porque Ele vai agir, com certeza. Escreva aqui, Senhor, se você não quer escrever o problema exatamente, por questões de privacidade, diga assim, Senhor, eu entrego as ruínas para ti. E Deus vai ouvir aonde você estiver. Ele vai, agora, você escreve as suas ruínas, mas para Ele, você fala quais são as suas ruínas. A despedida de Ele conhecer, Ele quer ouvir a sua voz. Entrega para Deus, confia nele. E o mais, Ele fará. Vamos orar neste momento. Senhor, como é bom saber que o Senhor não desiste de nós, e nenhuma ruína é grande demais para ti. Nós entregamos agora, eu venho junto com todos os meus irmãos e irmãs, entregar ruínas de relacionamentos, ruínas familiares, ruínas de casamentos, ruínas financeiras, ruínas emocionais, ministeriais. Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor pode levantar tudo aquilo que está caído. O Senhor pode restaurar para não mais ser destruído. Ah, Senhor, o Senhor pode surpreender as trevas com esta restauração, porque o Senhor não desiste da cana esmagada, nem do pavio que fumega. O pavio que fumega vai, de novo, Senhor, produzir a chama do avivamento. Ah, Senhor, pessoas que se sentem esmagadas vão ser restauradas hoje, vão entoar um novo cântico, porque o Senhor é o Deus do consolo, o Senhor é o Deus do fortalecimento. restaura é o que eu peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus restaura a sua saúde, Deus restaura a sua vida. Creia nisso, um Deus restaurador, em nome de Jesus. Não saia sem deixar o seu like. Ajuda tanto o canal a levar a palavra a muitas pessoas. E você que gosta, ama a palavra de Deus, às 18 horas, nós estamos no nosso momento com Deus. Novamente, uma palavra para você, para edificar a sua vida. Deus te abençoe e até daqui a pouco, às 18 horas. Amém.